Nesse dia de esperança, nesse dia de alegria, nesse dia de adoração na nossa comunidade Nesse dia de missa, de cura, graças a Deus, nós estamos nessa quinta-feira E clamamos, Senhor, pela nossa cura e pela cura de todas as pessoas que nos pedem oração Que Deus abençoe você que está trabalhando, você que está em casa, você que está pelas ruas Você que está pelas estradas do nosso país, que o Senhor esteja na tua vida Nessa quinta-feira Abençoando as emissoras que transmitem o nosso programa E abençoando você que crê, você que espera no Senhor Você que está sempre caminhando com Jesus Cristo, Deus te abençoe Lembrando você que no dia 20 desse mês, celebraremos Cristo, Rei do Universo E aqui no Centro de Evangelização, a gente começa às 8 da manhã com um dia de louvor Será um dia diferenciado na nossa vida Moisés Rocha, esse grande pregador estará conosco aqui durante todo o dia E com certeza vamos declarar Jesus Cristo, Rei do nosso coração E agora vamos louvar o Senhor por mais uma quinta-feira na nossa vida Diga comigo Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Eu quero te louvar, eu quero te bem dizer pela vossa presença, pela vossa graça, pela vossa misericórdia Quero te louvar pelo vosso amor infinito, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida Louvado seja, exaltado seja, agradecido seja, por essa quinta-feira Obrigado Senhor Jesus Cristo pela minha vida Obrigado pela minha saúde, obrigado pela minha esperança Obrigado Senhor pela força, pela confiança Por todas as graças que o Senhor tem nos dado, muito obrigado Pela vossa fitalidade, muito obrigado Por todas as curas que eu tenho recebido Por todas as bênçãos, muito obrigado Obrigado pela vossa fitalidade, obrigado pela vossa misericórdia Obrigado pela minha casa, pela minha família, pelos teus adoradores Muito obrigado pela adoração que é feita nesse dia, nessa terra de Nossa Senhora da Primavera Muito obrigado pela unção poderosa do vosso espírito na nossa vida Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida Senhor, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer Eu quero te bem dizer porque tu és o nosso Deus Porque tu és o Senhor Porque tu és o nosso Redentor Porque tu és o nosso Salvador Que a força poderosa do vosso espírito Habite na nossa vida, agora e sempre Meu Senhor e meu Deus, eu te glorifico Eu te bendigo porque nessa quinta-feira O Senhor nos liberta, o Senhor nos cura E o Senhor nos abençoa E agora eu te convido você para louvar o Senhor Louve o Senhor pela sua vida Louve o Senhor pela sua casa Vá agradecendo, seja grato, gratidão por tudo que Deus tem feito na sua vida Vá agradecendo, vá dizendo, Senhor, muito obrigado pela minha vida Você que tem filhos, diga, Senhor, muito obrigado pelos meus filhos Se que é casado, agradeça pela sua esposa, pelo seu esposo Agradeça pelo seu trabalho Você que está trabalhando Enquanto muitos estão procurando emprego Você está trabalhando, então agradeça a Deus Por isso, pare de murmurar E louve o Senhor Bendiga o Senhor pelos seus estudos E por todas as graças que você tem recebido Engrandece o nome de Jesus Cristo Bendiz o nome de Jesus Cristo E glorifica o nome de Jesus Cristo Por tudo que Ele tem feito na tua vida E vai dizendo, Senhor, muito obrigado Obrigado pela vossa fitalidade Obrigado pela vossa graça Obrigado pelo vosso amor infinito Obrigado pelo perdão Pela renovação Pela salvação Muito obrigado Obrigado pelo nosso país, Senhor Obrigado pelo futuro desse país Essa terra de Santa Cruz O qual nós estamos sob ela Louvado seja Exaltado seja Agradecido seja Pela vossa fitalidade Pela vossa misericórdia Meu Redentor e meu Salvador Eu quero te louvar Eu quero te engrandecer Eu quero te bem dizer Porque tu és o Senhor que nos conduz O Senhor que nos transforma O Senhor que nos abençoa E o Senhor que nos ajuda Por isso, nessa quinta-feira Eu te agradeço Eu te louvo Por todas as pessoas Que estarão aqui Na missa de cura E serão curados Transformados Abençoado Renovado Renovado No teu poder E na tua graça Obrigado pela nossa caminhada Obrigado por esses 26 anos de sacerdote Muito obrigado Obrigado por esse ministério De cura e de libertação O qual eu tenho vivido Eu quero te louvar Eu quero te bem dizer Eu quero te engrandecer Pela vossa fitalidade E pela vossa misericórdia E agora meditando Na palavra do Senhor Mas antes de começar Essa meditação Eu te convido Fazer a inscrição Para você receber A nossa revista Você vai receber Pelo WhatsApp Você vai receber Pelo seu e-mail Se você telefonar Para 9815 9218 Repetindo 9815 9218 Receba a revista Renascidos Em Pentecoste E também Sob Nossa Senhora Da Primavera E também No dia 20 Desse mês Você está convidado A partir das 8 Da manhã A viver comigo Cristo Rei do Universo Encerrando esse Tempo comum E entrando No tempo Da Devento Seja bem-vindo E agora Vamos meditar Na palavra de Deus Que está em 1 João Capítulo 3 Diz assim Considerai com que amor Nos amou O Pai Para que sejamos Chamados Filhos de Deus E nós Somos de fato Por isso O mundo Não nos conhece Porque não Conheceu Caríssimo Desse agora Somos Filhos de Deus Mas não Se manifestou Ainda O que O que Havemos De ser Sabemos Que quando Isso se manifestar Seremos Semelhante A Deus Por enquanto Veremos Como Ele é Deus É amor Deus É o Todo Poderoso Criador Do céu E da terra Mas nos Chama de filho Nós que não Somos nada Nos tornemos Filhos de Deus Na graça De Deus E no poder De Deus Nós somos Filhos Desse Deus Eterno Desse Deus Bondoso Em Jesus Cristo Nos tornamos Filhos de Deus É bom que você Tenha isso No coração E saiba Verdadeiramente Quem você é Você é uma Filha de Deus Um filho de Deus Amado por Deus Que mesmo Diante de todas As dificuldades De todas As situações De todas As tribulações De todas As provações Você é Filho de Deus Em qualquer Lugar que você Esteja Nas alturas Num abismo Você É amado Por Deus Você é Extremo Amado Por alguém Que verdadeiramente Te conhece Te ama E te respeita E sabe Quem você é Sabe Do seu princípio E sabe Do seu fim E você Não tem fim Você tem fim Nesse mundo Há de desaparecer Nesse mundo Mas diante De Deus Eterno Você Eternamente Reinarás Tome posse Dessa graça Dessa graça De ser Filho de Deus De ser Amado Por Deus Querido Por Deus Talvez Os homens Não reconheçam Essa graça Em você Mas o importante É você Reconhecer É você mesmo Saber que você Amado por Deus Se sentir Sentir duas coisas Amado por Deus E filho de Deus E nós temos Um Pai Que nos ama Verdadeiramente Nos ama E nos deu tudo Tudo nós temos Por graça De Deus Por misericórdia De Deus E pelo poder De Deus É por isso Que ele diz São João Diz isso Considerai Com que amor Nos amou Pai Para que sejamos Chamados Filhos de Deus Nós que tantas Vez Somos tão Ruim Nós temos Alguém Que verdadeiramente É bom E bom O tempo Inteiro Que nos ama O tempo Inteiro Que apesar Da nossa fraqueza E dos nossos Pecado O amor De Deus Não muda Em relação A mim A você Por isso O mundo Não conheceu E nem vai Conhecer Esse amor Gratuito E definitivo De Deus É bom Que tenhamos Isso no nosso Coração Há um Deus Que nos ama Há um Deus Que está sempre Do nosso lado Estarei com vosso Todos os dias Até o fim Diz esse Deus Que te ama E te ama Como você é Caríssimo Desse agora Somos filhos De Deus Mas não Se manifestou Ainda O que Havemos De ser É verdade O que nós Vamos ser Depois que Saímos Desse corpo Envelhecido Nós vamos Receber um corpo Glorioso Como diz Jesus Cristo Estaremos Eternamente Na presença De Deus Desse Deus Que nos amou Primeiro Desse Deus Que tem sempre A minha E a tua Vida Nas suas Mãos Por isso Eu te convido A crer Eu te convido A esperar Eu te convido A confiar E nunca Se desesperar Por maior Que seja O teu sofrimento E tua dor E a tua doença Saiba que Deus Está contigo Deus até Permitiu Que você estivesse Nesse fundo Do abismo Para que você Reconheça E conheça Quem pode Te tirar Dele O Deus Eterno Todo poderoso Que fez O céu E a terra É o Deus Que te ama Que não tem Vergonha De te chamar De filho E tu és Um filho Tu és Uma filha Amadíssima Por Deus E agora Eu te convido A orar Comigo Nessa Quinta-feira Lembrando Você Que nós Temos Missa De cura Daqui Um pouco Se Deus Quisar Às 19 horas Nós teremos A missa De cura Você pode Nos acompanhar Pelo sistema Renascido Em Pentecoste E pelas redes Sociais Ora comigo Agora Senhor Jesus Cristo Filho De Deus Nessa Quinta-feira Eu coloco Nas vossas mãos Todas as pessoas Que nos pedem Oração Todas as pessoas Que estão passando Por tribulações Todas as pessoas Angustiadas Depressivas Solitárias Todas as pessoas Que estão passando Senhor Pela cruz Eu oro Em favor Deixe Teus filhos E filhas Senhor Que nessa Quinta-feira Recomendaram As nossas Orações Eu te peço Por todas elas Principalmente Pelas Que estão Nas UTIs Pelas Que estão Fazendo cirurgia Pelas Senhor Que estão Entubadas Nos hospitais Pelas Que estão Passando Pela Tribulação E pela Provação Coloco Na vossa Presença Agora Pedindo A vossa Luz Pedindo A vossa Graça Pedindo A vossa Misericórdia Pedindo Que no teu Poder Eterno E bondoso Senhor Toque Profundamente Nelas Agora E vai curando Com teu Poder Curando Com a tua Fitalidade Curando Com a vossa Misericórdia Senhor Cura De toda Doença De toda Tristeza De toda Solidão De toda Depressão Cura De toda Angústia Senhor Vai curando Com teu Amor De Pai Agindo Com teu Amor De Pai Senhor Agora Pela Vossa Fitalidade Misericórdia Cura Toca Nessa Vida Agora Senhor E vai Libertando Vai Transformando Vai Curando Vai Abençoando Porque pedimos A vossa Graça Pedimos A vossa Força Pedimos A vossa Fitalidade Misericórdia Pelo Vosso Amor Eterno E bondoso Senhor Nos toque Senhor Nos cure Senhor Nos abençoe Senhor Nos ajude Preciso Da vossa Fitalidade Da vossa Misericórdia Nessa Quinta Feira Senhor Eu oro Por todas As pessoas Que estão Orando Comigo Agora Através Dessa Emissora Que Transmite Nosso Programa E você Sabe O sofrimento Dessas Pessoas Você Sabe Senhor Jesus Cristo Quanto A dor Quanto A tristeza Quanto O medo Eu oro Por isso Pedindo A vossa Fitalidade Pedindo A vossa Misericórdia Pedindo A vossa Graça Meu Redentor E meu Salvador Que a Força Poderosa Do teu Espírito Toque Agora Profundamente Nessa Tua Filha E nesse Teu Filho Que sejam Curado Para a Honra E glória Do teu Santo Nome Cura Meu Senhor E Deus Cura Essa Pessoa Que Sofre Cura Essa Pessoa Com Essa Paralisia Cura Essa Pessoa Que Deu Derrame Essa Pessoa Que Infastou Vai Curando Com teu Amor Eterno Agora Essa Pessoa Senhor Que Carrega Esse Tomou Maligno Senhor Essa Pessoa Que Tem Essa Cela Cancerosa Essa Pessoa Que Está Passando Por Essa Tribulação Agora Vai Curando Com teu Amor Vai Tocando Profundamente Nessas Vidas Meu Senhor E Meu Deus Pelo Vos Amor Infinito Sejam curados Que Esses Teus Filhos Sejam Abençoados Que Esses Vossos Filhos Possam Receber A Vossa Fidelidade E A Vossa Misericórdia Agora Meu Senhor E Meu Deus Confiando No Vosso Amor De Pai Eu Entrego Nas Vossas Mãos E Peço A Tua Luz A Tua Misericórdia A Vossa Graça Em Favor De Teus Filhos Senhor Quantas Crianças Estão Enferma Criança Tem Que Se Alegre Feliz Contente Senhor Mas Tem Alguns Que Carrega A Doença A Cruz Aqui Nos Hospitais De Brasília Senhor São Muitas E Eu Oro Por Elas Agora Oro Senhor Jesus Cristo Por Todas As Crianças Doentes Olhai Com Vosso Amor De Pai Olhai Com Vosso Amor Eterno Olhai Com Amando Com Seu Amor Eterno Bondoso Misericordioso Pela Vossa Fidelidade Meu Senhor E Deus Cura Meu Senhor E Deus Transforma Meu Senhor E Deus Ressuscita Cada Um De Nós Porque Precisamos Da Vossa Fidelidade E Da Vossa Misericórdia Nesse Dia Meu Senhor Eu Coloco Na Tua Presença Todos Os Que Estão Carregando A Cruz No Peso Da Cruz Para Que Eles Encontre Força Em Ti Coragem Em Ti Libertação E Cura Na Vossa Presença Meu Senhor Jesus Cristo Pelo Vosso Santo Nome Poder Eu Entrego Nas Vossas Mãos Estes Teus Filhos Necessitado De Tudo Amados Irmãos Irmãs Que O Senhor Vos Abençoe E Vos Proteja Que O Senhor Volte O Seu Olhar Para Vós E Tenha Misericórdia De Vós Que O Senhor Volte Seu Rorto Para Vós E Vos Dê A Paz Que O Senhor Vos Abençoe Com O Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Fica Com Deus Caminha Com Jesus Cristo E Até Amanhã Se Deus Cesar